Olá, eu sou a Mariana Pereira. Tenho 19 anos e sou Miss Clima 2023. Estudo Ciências de Comunicação na Universidade de Fernando de Pessoa. Sigo aquilo que é o meu sonho. Pratiquei balé durante 15 anos, mas quando vim para a faculdade, tive que deixar esta paixão. É contudo, com os olhos de balerina, que vejo o mundo e a melodia acompanha-me e encoraja-me a cada passo. Como mulher portuguesa, agradeço todos os dias pelas grandes lutadoras, que me permitiram hoje seguir os meus sonhos. E que ainda hoje, muitas mulheres lutam para conquistar a sua liberdade e puderem, assim cada uma, seguir o seu passo. Coimbra é a minha casa. Aqui coleciono-me a mão cheia de memórias que sei que levarei para a vida toda. Coimbra é a terra de sonhos. As capas negras carregam a tradição e a sabedoria, cujos têm tanto orgulho em representar. Aqui há um legado para preservar. Terra de amores e despedidas. Mondego, como são belas as tuas margens. Por casarios e ruelas cheias de histórias por contar. As alterações climáticas são cada vez mais visíveis no nosso país. Secas, incêndios vão destruindo as nossas paisagens e ecossistemas. Todos nós somos responsáveis por, no nosso dia-a-dia, mudarmos hábitos e adotarmos medidas amigas do ambiente. Gostaria de participar e mobilizar também muitas outras pessoas, numa reflorestação de área ardida. Com árvores e das cinzas trazer o verde da esperança. É muito importante sensibilizar as pessoas para cuidar do nosso planeta. Afinal, pequenos gestos podem fazer diferença. Sou uma mulher de causas. Sigo com determinação e a cada desafio gosto sempre de dar o meu melhor. Gostaria de ser a próxima Miss Queen Portugal, para poder ser uma voz ativa em importantes causas sociais e ambientais e poder inspirar muitas outras pessoas. Eu sou a Mariana Pereira, Miss Clima 2023 e eu sou Beleza pelo Bem.